O sinal de livros é de site, é exemplo, tem site na internet, tudo gostoso é de receita, lá você encontra a receita mais gostosa do mundo. A receita mais gostosa do mundo, e é só se movendo a receita mais gostosa do mundo. É a receita mais gostosa do mundo. Têm de vitória. Tão de vitória. Têm de vitória. Obrigado.